Uma professora ontem, em uma tragédia, gente, que aconteceu, chocou todo o Norte Pioneiro, foi atropelada por um ônibus. Você vai receber todos os detalhes e fotos exclusivas agora aqui no programa Tribuna e NPTV. Pode colocar por gente ali, Zé Produção. Você tá vendo comigo nas imagens aí que tá aparecendo no seu vídeo, gente, olha só. Motorista de ônibus atropela e mata a mulher na PR218, entre Jundiaí do Sul e Ribeirão do Pinhal, e foge sem prestar socorro. Posteriormente ele foi pego pela polícia, viu? As informações são do Tabajara Notícias, lá da cidade de Jacarezinho, tá? Uma professora morreu aí, assustada, atropelada por um ônibus no KM83 da PR218 ontem. O acidente ocorreu por volta das 11 horas, e de acordo com as informações, um ônibus que seguia sentido Jundiaí do Sul a Ribeirão do Pinhal, acabou atropelando a mulher. Logo após o acidente, o motorista se evadiu do local sem prestar socorro à vítima, mas posteriormente foi pego pelas equipes das polícias rodoviária militar e também... Perdão, rodoviária militar lá em Ribeirão do Pinhal. Isso, foi lá que ele foi pego. Leonora Benídez, a professora aí, tinha 41 anos, era professora no município de Abateá. Ela acabou aí falecendo no local, viu? Informações extra-oficiais dão conta que a professora estava com depressão e teria cometido suicídio. O seu corpo foi encaminhado ao IML de Jacarezinho. O motorista do ônibus recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da Justiça. A ocorrência foi atendida pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, composta pelo subtenente Reginaldo, Sargento Remy, e Soldado Ricardo, com apoio da RPA de Ribeirão do Pinhal, perdão, e também a Rotam da 4ª CIA de Santo Antônio da Platina. Você acompanha todos os detalhes aqui na tela do programa Tribuna NPTV. Para você que está acompanhando a notícia aqui no YouTube, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e se puder comenta aqui embaixo também para ajudar o canal no YouTube da NPTV a crescer cada vez mais, beleza?